Certo, então esse aqui é o vídeo longo da precha 17 e 18. Se você caiu de paraquedas, o nosso esquema é o seguinte, esse aqui é o vídeo que fala do desenho todo sendo feito sem nenhum corte, para que você possa pausar e despausar e ir fazendo na sua velocidade e vendo como é que foi que eu resolvi cada uma das questões. Para você pegar a parte conceitual do vídeo, a parte de onde a gente discute coisas relacionadas a conceito e tudo mais, a gente tem um vídeo curto que eu deixo na descrição do vídeo, deixo no card e deixo sempre no final do vídeo. Gostaria que vocês curtissem o vídeo, compartilhassem, é sempre muito importante. Se vocês forem comprar algum tipo de material de desenho, eu sempre deixo o link afiliado da Amazon também, que caso vocês comprem por lá, caso vocês optem em comprar por lá, vocês me ajudam muito também. Então tá certo, bons estudos e em breve a gente tem mais vídeos. Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto